Bom pessoal, estamos indo para Machu Picchu, viemos de Cusco, viajamos a madrugada toda, saímos de Cusco 3 e meia da manhã mais ou menos, agora são 8 horas da manhã, estamos aqui em Águas Calientes, é um local de passagem, o pessoal que vai para Machu Picchu fica aqui, então a gente está aqui esperando subir, subir para ver o que tem lá em Machu Picchu de legal, e já me informei aqui, parece que lá em cima é tudo muito mais caro, então o negócio é comer aqui em Águas Calientes e abastecer aqui para levar água ou um sanduíche, o que quiser, melhor do que comprar lá. E é isso aí, vamos aguardar agora o ônibus. Bom, chegamos aqui em Machu Picchu, já andamos tudo aí com guia e agora a gente está entrando pela segunda vez para fazer fotos e olhar com mais calma, porque de manhã estava muito cheio, ainda tem muita gente aí, mas agora à tarde parece que é mais tranquilo. É muito cheio, são mais de duas mil pessoas que entram de uma vez aqui, é muito complicado isso. Então a gente saiu, fez o circuito, descansamos um pouquinho lá e vamos entrar de novo para olhar com calma. Bom, aqui, essa montanha aqui, ó, essa aqui, é a montanha de Machu Picchu. Quando o pessoal fala Machu Picchu, pensa que é a ruína, que está em frente à montanha. Esse aí é conhecido como montanha de Machu Picchu, mas não é. A montanha é essa aqui atrás, essa aqui, ó. A gente vai subir e depois vamos descer para cortar aí pelo meio e sair de novo. Está aí a vista de cima de Machu Picchu. Segundo um guia aqui que nos explicou, ali atrás é selva amazônica já. E parece que Machu Picchu está exatamente na parte de transição da selva amazônica para um outro tipo de vegetação mais típico aqui do lado peruano. E aqui não é muito alto, não, comparado a lugares altos do Brasil. Aqui, 2.400 metros, mais ou menos, aqui nessa praça por aí. Outra coisa curiosa é que a gente vê aqui no meio da mata, essa faixa aqui, ó, cortada. E isso aí é uma trilha inca primitiva, original. Segundo nos disseram aqui, existiam umas seis trilhas para chegar aqui, mas foram fechadas, perdidas, mas ainda existe essa. E parece que o pessoal vem por aí, quem vem a pé subindo para cá. E dá para ver direitinho lá na mata, ó. Aqui é a entrada da cidade. A porta de entrada está aqui. Tem um pórtico, né? Bem reforçado. E aí eu vou filmar pelo lado de dentro as anilhas de pedra que naturalmente seguravam travas da porta ali, que supõe-se que era de madeira, né? E aqui é a entrada principal. A trilha inca, que o pessoal fala, é aquela que eu mostrei que vem rasgando lá. Não sei como, mas o que nos disseram aqui é que essa trilha vem por algum lugar e vinha por aqui, né? E conectava aqui com a entrada da cidade. Então vamos lá, vamos ver como é que é do outro lado. Muito interessante esse pórtico aí. Então, aqui é do lado de dentro, né? Desse pórtico aí onde a gente estava. O pessoal para aí para tirar foto. Lá em cima, tem uma anilha de pedra vazada. E uma das hipóteses é que passava ali um tronco de madeira para travar aqui a porta. E aqui, dos dois lados, tem aqui a pedra original. Circular. Então, eles acham que ficava aí uma porta de madeira com um tronco atravessado, amarrado nessa pedra circular e um tronco aqui na vertical, amarrado naquela anilha lá e talvez enterrado aqui na outra ponta, travando a porta. Aqui é interessante que, ao contrário do que muita gente aí fala, essas pedras não foram cortadas e transportadas. Aqui tem muita pedra. E aí, eles foram aproveitando as pedras da montanha e cortando as pedras já para ir tendo um aproveitamento do formato que eles queriam. E complementando aí com muros, com algumas pedras entalhadas para ter uma utilidade específica, mas sempre no local onde a pedra está. Essas menores, assim, aqui, foram transportadas. Então, vamos lá. Vamos em frente. Aí, esses nichos aqui, é que os guias aí explicam, né? Cada um tem uma utilidade. Isso aqui é interessante. Essas janelas têm as fechadas, que eram usadas como nicho para guardar coisas, e essas abertas, que eram janelas de ventilação. E tudo isso aqui tinha teto. É que caiu, né? Mas tudo isso eram áreas cobertas. Vamos embora? Vamos embora. São muitos platôs, muitas áreas com finalidades específicas, né? Nós vamos ali, que é considerado o principal templo. Ele está inacabado. É belíssimo aquilo ali. Ali é o templo do deus principal. Ali do lado, o templo de deuses menores, né? Na hierarquia deles. Aquela montanha, também tem terraços. Dá para chegar lá em cima no pico. Tem que comprar o ingresso com muitos meses de antecedência. Parece que lá era um posto de observação, de segurança aqui, dessa cidade. É uma escalada meio complicada aí, pelo que nos explicaram. Tem a janela típica daqui. E também a explicação que nos deram é que esse formato assim em losango resiste a tremores. Em cima tem sempre uma pedra inteira. Ali tem duas, às vezes tem três, mas é sempre assim, de um lado para o outro. E nesse formato de losango. Os muros também tem uma inclinação. Eles não são 90 graus, não. Eles têm uma inclinação que não dá para a gente ver bem aqui. Aqui a gente vai entrar nessa praça onde tem o templo principal. A técnica de construção é uma. Com esses cortes e polimento das pedras com muita precisão. Aqui é uma outra técnica com as pedras empilhadas e um pouco de argamassa. Alguma coisa assim. São várias técnicas que são utilizadas. Cada uma com uma característica. Todas essas pedras parece que já estavam. Essas que estão aqui maiores. Esse é o templo principal deles. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa sem um monte de gente. Pedra que estava sendo trabalhada não foi acabada. Ali, segundo nos disseram, é que ficou abandonado aqui por centenas de anos antes da descoberta. e aí as raízes de árvores foram deformando algumas pedras e depois foram retiradas. Essa pedra aqui dá pra gente ver claramente as marcas de desbaste. E aqui a pedra penetra no solo. Então ela já estava aqui. Lá em cima o granito que desce da montanha e que eles foram construindo a partir desses depósitos. os terraços onde eles plantavam o que comiam e lá embaixo o rio que a gente veio beirando de trem até a cidade mais próxima que é Águas Calientes. Essa pedra que interessante parece um banquinho alguma coisa assim que também parece que não foi acabado. Aqui é uma como se fosse um mirante. aqui é a pedra que eles falavam que amarravam o sol. É interessante aqui que essa pedra está orientada exatamente para os pontos cardeais os quatro pontos cardeais. É muito concorrido esse ponto aqui e agora nós conseguimos parar mas de manhã nem pode parar tem que ser uma fila andando o tempo todo. É o local ponto máximo aqui da cidade. O tempo todo tem gente aqui visitando a gente a gente deu sorte de conseguir parar aqui agora. Vamos embora vamos tentar chegar perto de umas lhamas que tem ali não sei se a gente vai conseguir elas ficam aí pastando nessa área. O pessoal tira selfie com a lhama aí está arriscado tomar uma cuspida de lhama. Vamos lá vamos tentar olá tica olá que tal filma aí filma não vai me cuspir ele oi 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 aqui é a pedra sagrada esse recorte da pedra é exatamente o contorno da montanha que tem lá atrás que agora não está dando para a gente ver por causa das nuvens e essa base de pedra aqui é mais uma mesa de oferendas que eles faziam parece que aqui é o templo onde eles faziam as oferendas para natureza em agradecimento às colheitas e tal isso é o que nos passaram aqui pessoal fica fazendo a manutenção esses pontos ressaltados aí de pedra era para apoiar o telhado de madeira mais uma amiga lhe ama lá agora ficou ruim aqui é uma fonte a água vem por baixo das pedras cai aqui se divide cai ali em outra caixa ali coletora cavada na pedra passa por baixo e vai descendo e tem vários pontos aí de coleta da água é extraordinário isso aquela água que vinha lá de cima já sai aqui no nível bem mais baixo e vai passando até lá embaixo é muito muito bem feito é tudo muito perfeito muito bem construído e considerando que está aí há centenas de anos esteve abandonado aí também por quase 500 anos é incrível ainda está funcionando já está entardecendo a gente tem tem tempo aqui para sair tem que sair até as 17 horas e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri